Música Olá pessoal da TV Cult, hoje vamos falar novamente sobre teatro Caio Gorzoni está aqui do meu lado Caio, beleza cara? Tudo bem? Tudo bem, obrigado por ter vindo Imagina que, obrigado a você Caio, quantos anos de teatro? Olha, comecei a fazer teatro em 2010 Me formei em 2013, finalzinho de 2013 E aí de lá até 2016 agora também não parei de fazer peças Sempre tentando estar praticando, não parar Mas são 6 anos agora contando com a escola E vocês terminaram agora a Casa de Bernardo Alba O que foi, assim, essa pequena turnê, assim? Então, a Casa de Bernardo Alba foi um grande presente fazer, na verdade Porque, como são só personagens femininas, normalmente não é ensinado por homens Então quando o nosso diretor Rafael decidiu fazer só feito por homens Foi bem diferente, assim, e foi bem inovador Eu, que tinha estudado teatro e tinha lido já Lorca, né? Achei, falei, putz, vai ser muito desafiador, né? E aí eu fiz a primeira temporada, que eu fiz em um personagem pequeno, que era vizinha Com uma vontade muito grande de fazer um personagem maior naquela peça E aí depois, na segunda temporada, veio a Madalena, pra mim, que é uma das filhas E é um personagem bem denso, bem diferente Então pra mim foi bem desafiador trabalhar Porque eu nunca tinha feito um personagem desse tipo, assim Vamos mudar de assunto E além do mais, Madalena Mais vale o ouro na arca do que beleza na cara O que tu dizes? Entra para um ouvido e sai pelo outro Chega! Ponce, vai abrir a porta do pátio pra ver se entra um pouco de ar fresco Você tá muito tente Ontem à noite não consegui dormir por causa do calor Nem liu Me levantei para a Tamarara fresco também Havia um céu de trovadas e até chupiscou É uma da madrugada, parece ser que a terra pegava fogo Agora, a Madalena, apesar de ser uma peça dramática Ela dá um ar cômico pra peça, né? É, ela dá um ar cômico porque ela, na verdade, ela tem uns problemas, né? É, internos que foi que a gente criou, né? E ela, e ela é muito sarcástica algumas horas Então, ela, ela deixa muito claro de quem ela gosta e de quem ela não gosta Então, enquanto muita gente acha que ela tá piruta Não, na verdade, ela tá lá, ela sabe de tudo E ela, por exemplo, ela sabe tudo que a Adela faz E ela esconde, ela protege a irmã Ela já não gosta da martírio, então ela cutuca mesmo a martírio Ela odeia angústia, porque a angústia se roubou tudo que ela tinha de direito por ser do outro casamento Então, ela cutuca E aí, de repente, esses cuticões, essas ironias, acabam ficando engraçadas um pouco A casa de Bernardo Alba vai começar no interior de São Paulo? Isso, a gente vai pro Circuito Paulista agora Vai passar por 8 cidades É, duas semanas por 8 cidades Cada semana a gente vai apresentar 4 dias diferentes E vai ficar indo cidade a cidade cada dia As cidades são bem diferentes As cidades que a gente nunca tinha ouvido falar Mas tô pesquisando agora um pouco mais É bem interessante saber que eles têm teatro E que o Ministério da Cultura tá apoiando a gente Então, pelo Ministério apoiar já é um grande presente De saber que eles estão apoiando um projeto nosso E poder viajar com peça é muito bom Vocês viajaram agora pra Franca com a peça mesmo? O Manjar dos Deuses O Manjar dos Deuses Como que foi? A diferença, desculpa A diferença entre aqui em São Paulo e lá em Franca? Olha, é bem diferente mesmo, assim Na verdade, a gente já viu diferença no próprio público de São Paulo já, né? Quando a gente apresentou no Teatro Comune A gente viu um público totalmente específico No Teatro Paiol, que foi bem antes, foi outro público E aí, quando a gente foi pro Parlapatões É um público bem mais alternativo e bem mais voltado à arte Então é outra galera Então, assim, aqui em São Paulo mesmo já tem um público específico Mas em Franca é um público que não tá acostumado a ir ao teatro O Teatro de Franca a gente descobriu que há anos que não tem peça lá Então, quando a gente conseguiu levar a peça pra lá A gente já conseguiu vender, tem 389 lugares lá A gente conseguiu vender mais de 150 ingressos antes, antecipado já E quando a gente chegou lá, a galera ligando, querendo procurar E aí lotou a peça E as pessoas riam muito Então você... É um público que realmente não tá acostumado a ir ao teatro Mas que quando vai, compra a ideia, sabe? Eles compravam a ideia, eles compravam a nossa história A história da mitologia grega, a paródia, a brincadeira com os deuses gregos E a sátira com eles, né? Então embarcaram totalmente na história e compraram Depois queriam tirar foto Então é um público bem diferenciado, assim E viajar pro ator é uma coisa que é necessária O ator precisa disso, sabe? De viajar pra ter um outro público, pra ter outra visão E pra abrir outros horizontes, assim E qual a próxima peça que você vai fazer, fora Imagina dos Deuses? Bernarda Alba, que vai continuar Sim, é Qual a próxima peça? Bom, a gente fez agora Uma Puga Três Orelha também Que é uma comédia E a gente vai voltar com ela Vai ter duas apresentações agora no mês de maio E no mês de maio também estreia Bodas de Sangue Que é do mesmo autor da casa de Bernarda Alba É o Frederico Garcia Lorca E ele é uma peça também dramática, né? Ele escreve bastante dramas, assim Quase tragédias, né? Que não chega a ser tragédias, mas é São quase tragédias É... A gente vai estrear em maio agora É... Na semana que... Nessa semana ele estreia Sábado agora, dia 7 de maio E vai ficar dois meses em cartaz E também vamos... Estamos estreando também já O Alice no Paio das Maravilhas Que é um infantil Mais ou menos infantil, né? Porque... A história do Alice é meio pra adultos, né? Você percebe... O desenho que tem coisas ali que não é pra criança Vocês vão pegar a pegada do Tim Burton ou não? É... O Rafael ele ainda... A gente não começou a ensaiar ainda Então ele... Ainda não sei qual pegada que ele vai... Qual... Qual estilo que ele vai buscar Mas... Eu sei que ele quer fazer uma coisa, assim Que atinge adultos e crianças É... A pegada do Tim Burton é muito interessante, né? É... Mas eu não sei se é essa pegada que ele vai trazer ao teatro É... A gente fez também Tchale e o Bilhete Dourado Que era... Uma adaptação da Fantástica Fábrica de Chocolates, né? E algumas coisas... Ele pegou um pouco de cada coisa Um pouco do Tim Burton Um pouco do... Sabe? Pra fazer uma mistura mesmo de coisas, né? Então... O Willy Wonka era de um dos filmes Os... Os pais eram de... Do... Do primeiro filme antigão Do... Da Fantástica Fábrica de Chocolates Então... Cada hora ele pegou... Uma coisa diferente Eu imagino que o Alice vai ser mais ou menos do mesmo estilo, assim O que eu sei é que ele quer uma pegada bem... Assim... Quase gótica... Do Alice É... Uma coisa bem diferente E que atinge... E talvez... Vai chamar só Alice Porque... Pra não... Pra não... Pra atrair todo tipo de público Crianças e adultos É... A Alice tem essa pegada Ela pode ter... Diversos formatos, né? É... Exato... Diversos formatos Então eu não sei qual formato que ele vai querer ainda Mas a gente imagina que vai ser... Vai ser uma coisa bem... Bem... A produção vai ser bem bacana, assim Bem grande Porque... Os figurinos pedem muito isso, né? A linha de copas A lagarta O... As cartas, né? O baralho Então eu acho que é isso O Alice pede muito essa... Essa pegada mais... Né? Que... Mais fantasiosa, né? Sim, sim, sim Então eu acho que a gente vai trabalhar muito mais pra esse lado, assim Pra vocês que não conhecem o trabalho do Caio O Caio... Qual é o seu Facebook? Meu Facebook é Caio Baldin Gorzoni Então entra no Facebook dele Ele tem... Ah... Diversas... Ah... Matérias... Diversas fotos que vocês podem acompanhar Ver onde o Caio tá apresentando E... Mais uma vez, cara... Obrigado Imagina, obrigado a você Prazer conversar contigo Prazer foi meu Vocês... Entrem no canal Conheçam o nosso canal também Inscreva-se Compartilhem E curtam Valeu Obrigado, cara Imagina, que isso? Tchau